Oi gente, hoje é dia de make pra iniciantes, eu tenho uma playlist, uma série de vídeos aqui no canal só de make pra iniciantes e aí nesses vídeos eu ensino coisas básicas, desde como fazer esfumado, como fazer delineado de gatinho, como preparar a pele, enfim e também trago vídeos de maquiagem completa, que é o que eu vou fazer aqui hoje eu gosto de trazer esses vídeos aqui pro canal de make pra iniciantes, porque eu não sou profissional, não sou maquiadora, mas eu amo me maquiar eu aprendi a me maquiar assistindo vídeos no YouTube, então eu quero poder ensinar vocês também a partir daquilo que eu aprendi, a partir daquilo que eu sei porque eu acho que é muito bom a gente ter essa autonomia na maquiagem, porque nos traz muita praticidade no dia a dia, né desde aquela maquiagem mais simples ali que a gente vai fazer, até uma maquiagem mais elaborada pra um evento, né a gente fica mais independente nesse ponto, né, nós mesmas conseguimos nos arrumar e aí fica bem mais fácil, né isso é algo que eu vejo que me ajuda muito, né, por exemplo, hoje eu vou fazer aqui junto com vocês uma opção de maquiagem pra madrinha de casamento e eu já fui madrinha de casamento duas vezes e nessas duas vezes eu mesma me maquiei e isso me facilitou demais, porque aí eu consegui me arrumar mais tranquila, não perdi muito tempo, né, no sentido de que eu não tive que ficar horas no salão eu mesma consegui fazer aquela maquiagem que eu queria, né, que eu gostava, que eu me sentia bem então eu gosto muito de ter essa autonomia, sabe, no mundo da maquiagem e eu quero sempre trazer isso pra vocês também, tá então se você gosta, já clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e vamos lá bom, eu decidi trazer essa make pra madrinha de casamento porque foi um tipo de maquiagem que vocês me pediram muito lá no Instagram se você não me segue por lá, você tá perdendo vários conteúdos exclusivos eu sempre tô pedindo ideias também, sugestões de vocês e aí eu abri uma caixinha de perguntas e pedi pra vocês colocarem lá quais os conteúdos de maquiagem que vocês queriam ver aqui no canal e tiveram muitas, mas muitas ideias boas mesmo, eu quero começar a colocá-las em prática aqui e uma das que eu mais vi, né, um tipo de comentário lá de resposta que vocês mais colocaram foi pedindo make pra madrinha de casamento então aqui estou, vou fazer uma maquiagem aqui bem linda, bem caprichada e que é fácil, tá que você aí que é iniciante vai conseguir fazer é só você ter calma, ter paciência, ter tranquilidade, treinar que vai dar certo aqui eu já tô com os meus cuidados de skincare feitos, né e se você não sabe como preparar a pele pra maquiagem eu vou deixar o link aqui nos cards de um vídeo dessa série, né dessa série de vídeos de make pra iniciantes em que eu falo mais sobre isso então agora o primeiro passo, né, o próximo passo depois desses cuidados de skincare vai ser o primer eu vou usar esse primer aqui, que é um primer hidratante da Laura Mercier eu gosto muito dele primer, gente, em ma... peraí que ele está acabando, acho que deu pra ver que eu gosto dele, né, gente e primer é um produto que quando eu comecei a me maquiar eu não dava muita importância eu pensava assim, ah, não faz diferença eu não consigo perceber a diferença e tudo mais mas com o tempo, quando eu comecei a usar eu realmente vi que faz diferença principalmente pra esse tipo de maquiagem que a gente quer que dure, né que a gente quer que fique... fique bonita mesmo com o passar das horas então, pra uma maquiagem de festa, de evento muito importante você aplicar um primer, tá Ana, eu não tenho e agora eu não posso me maquiar, né eu não posso fazer a minha maquiagem de madrinha de casamento claro que pode, né não é assim, nossa agora minha maquiagem não vai dar certo porque eu não tenho primer não é assim, né você pode substituir por uma hidratante, né um hidratante que você gosta muito enfim, né, assim, também não precisa paralisar por causa do primer se você tem, usa se você não tem e pode adquirir adquira mas se você não tem e não pode adquirir no momento e você quer fazer a sua maquiagem de madrinha calma, né faz mesmo assim capricha no hidratante deixa a sua pele bem hidratadinha que já vai ajudar bastante, tá bom apliquei aqui o primer a pele está sugando o produto até fiz um penteadinho assim mais elegante esse tipo de penteado aqui fica perfeito, viu pra madrinha de casamento eu vou deixar o link aqui nos cards também da minha playlist de penteados aqui do canal que aí você já sai daqui com o look completo, entendeu você mesma vai fazer sua maquiagem você mesma vai fazer seu cabelo e já vai arrasar aí pro casamento próximo passo vai ser aplicar uma bruma fixante essa daqui é da Bruna Malheiros eu gosto bastante dela ela dá um efeito também hidratante e eu gosto de aplicar também, né pra maquiagens assim de eventos que a gente quer que dure bastante eu gosto de vir com uma bruma com spray fixador antes da base Ana, também não tenho e agora? se você também não tem é a mesma coisa do prime mas se você tem, usa nesse momento que vai ajudar bastante na fixação, na durabilidade da maquiagem aí você espera secar ó, enquanto isso já compartilha o link desse vídeo aí no grupo do WhatsApp das madrinhas tá bom? já compartilha aí com as amigas não fica com a dica só pra você não, tá? vai compartilhando esse vídeo aí nos seus stories no seu Instagram dica boa é dica compartilhada e agora sim nós vamos pra base eu sei que tem gente que... nossa, eu tô mexendo nessa cortina aqui, né espero que ninguém se incomode com isso tem gente que tem toque, né com algumas coisas mas enfim agora eu vou aplicar a base eu sei que tem gente que quando vai fazer uma maquiagem de festa alguma coisa assim no olho prefere fazer a pele depois e é uma opção também mas eu não gosto eu... não sei assim, eu prefiro já fazer a pele logo depois a gente tem algumas dicas alguns truques aí pra não sujar pra não estragar a pele que aí eu compartilho com vocês também vou usar a minha base favorita que é a Tanny Dolly Ultra Wear de Lancome essa cor que eu tô usando é a 023 é... eu mudei a minha cor com o passar do tempo por quê? porque, gente eu não estou muito bronzeada então a cor que eu usava antes tava ficando muito escura já daí eu troquei e eu tô aplicando aqui com a esponjinha e qual é a dica? use a sua base favorita use a base que você mais gosta aquela base que te dá uma cobertura bonita fixa na sua pele enfim, a sua base favorita, né então esse é o momento eu sei que muita gente não costuma usar base, né no dia a dia mas geralmente maquiagem assim pra festa, né pra evento a gente quer uma cobertura a mais então esse é o momento pra você colocar a sua base aí pra jogo eu tô aplicando com esponjinha mas sei que tem gente que prefere um pincel também ultimamente eu estou... eu tô mais na onda da esponjinha essa esponja aqui é a da linha da Nina Secrets eu sou apaixonada por ela aí eu vou dando batidinhas e aí eu vou aplicar um pouquinho mais de base aqui, ó nessa região das bochechas que eu tenho um pouco mais de manchinha de espinha geralmente eu gosto de fazer uma segunda camada aqui nessa região sabe, quando é uma make mais elaborada aí agora eu vou vir com o corretivo a dica do corretivo é aquela mesma dica da base, né usa um corretivo que você gosta que é o seu favorito aí, né eu acho que o principal a dica principal assim pra pele claro, tem um vídeo aqui da série de make pra iniciantes só sobre pele, tá também vou deixar nos cards mas aqui se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês nesse vídeo, né algo assim mais prático é aposta na base no corretivo que você gosta que já funciona aí que dá certo pra você então aqui eu vou aplicando nas olheiras vou corrigir as olheiras vou aplicar um pouquinho aqui, ó nessa parte aqui da testa no nariz um pouquinho aqui e um pouco aqui também e vou espalhando tudo também com a esponja depois de tudo espalhado, né todos esses produtos cremosos a base, o corretivo tudo já tá espalhado eu vou vir novamente com o spray fixador essa é uma dica pra maquiagem durar ainda mais, né eu gosto de vir finalizando essa parte cremosa com o spray fixador gente, a maquiagem dura muito, muito mesmo ah, uma coisa se você nunca fez esse tipo de técnica assim, né tipo, ah, vir com o spray depois e tudo mais fazer algumas camadas a mais de base sempre testa isso antes não deixa pra fazer tudo de última hora no dia aí do casamento, no dia do evento pra não ter erro, né é melhor que você teste antes do que na hora ficar desesperada aí fazendo a sua maquiagem sozinha e se desesperar testa antes, né é melhor e aí agora eu espero a pele absorver tudo isso prontinho já secou a pele, já absorveu aqui bem aí o que eu faço é voltar aqui com a esponjinha pra deixar tudo bem espalhado porque geralmente depois que a pele absorve o spray aqui dá uma acumulada, ó aí eu venho aqui vou espalhando tudo e agora sim a gente vai selar com pó eu vou usar um pó translúcido mas se você também tem preferência por um pó tem uma cobertura, né que tenha cor pode usar também, né esse passo aqui da preparação de pele você pode ir adaptando de acordo com os produtos que você tem ou que você tem preferência mesmo, né e aqui eu vou usar esse pó translúcido e uma dica, né principalmente se for um casamento à noite é que você aplique o pó e tire uma foto com flash pra você ver se esse pó estoura ou não em foto pra não correr o risco de você ficar com aquela cara toda branca nas fotos, né então vamos lá eu começo com uma esponjinha eu gosto muito dessa esponja aqui nesse formato de queijo eu vou aplicando primeiro aqui nas olheiras eu aplico bastante assim mesmo, ó porque isso daqui vai ajudar na hora que a gente for fazer a sombra aqui dos olhos pra não estragar a pele que a gente fez no restante do rosto eu aplico com um pincel mesmo novamente, se você quer mais dicas de preparação de pele tem um vídeo só sobre isso também aqui na série de make pra iniciantes, tá como eu falei, eu vou deixar nos cards pra vocês pronto, apliquei o pó e isso daqui continua por enquanto, tá e agora eu vou corrigir as sobrancelhas também tem um vídeo da série de make pra iniciantes só sobre como corrigir as sobrancelhas então aqui eu vou fazer de um jeito mais rapidinho mesmo, né eu vou usar uma sombra vou usar essa daqui, ó da paleta da Juliana Louise que é o marrom mais escuro e um pincelzinho chanfrado e é isso, tá aí você vai aí se você tem dificuldade de corrigir as suas sobrancelhas você corre e vai assistir esse vídeo se você já sabe, você usa aí o seu produto de preferência também no momento tô gostando muito de usar essa sombra aqui e agora sim eu vou pra make dos olhos mesmo como eu falei, esse pó aqui vai ajudar nessa questão de que se cair produto depois eu venho varrendo aqui e fica tudo certo, tá bom, eu vou fazer uma maquiagem aqui pros olhos que seja adaptável, né vai depender aí às vezes da cor do seu vestido, do seu estilo às vezes você vai ver essa maquiagem e vai falar hum, eu quero mudar um pouquinho a cor da sombra eu quero colocar outro produto pra dar outro efeito enfim, é uma maquiagem adaptável, né isso daqui é uma inspiração pra vocês e aí vocês vão adaptando de acordo com o gosto com o estilo de vocês eu vou começar pegando esse tom aqui de marrom que é o contorno é um contorno, eu vou usar ele depois como contorno do rosto e aí eu vou usar também como base aqui pros olhos vou usar um pincelzinho de esfumar também tem vídeo da série Make pra Iniciante só dando dicas de como fazer o esfumado perfeito então se nesse ponto aqui você tem muita dificuldade você não consegue esfumar criar um degradê bonito degradê bonito isso foi quase um trava-língua se você não sabe criar um degradê bonito você vai assistir esse vídeo aí que tem várias dicas bem legais mas aqui, ó vou esfumando bastante e reparem que é um marrom contorno mesmo então ele é mais macio, né é bem fácil de esfumar e aí, agora eu venho com esse tom de marrom que é o marrom mais escuro que foi o que eu usei na sobrancelha e vou aplicar ele mais pontualmente aqui, ó no final do olho, tá porque eu não sou muito de sombra muito forte de maquiagem muito forte eu gosto de coisas mais suaves então geralmente aqui na série Make pra Iniciante eu vou falando eu vou dando as dicas de acordo com o meu gosto também, né com o meu estilo então se você se identifica com o meu estilo de maquiagem você vai se identificar também com as dicas então, ó, pra fazer um olho que seja caprichado mais elaborado mas que fique suave a dica, então, é vir com esse marrom mais escuro só mais aqui no final do olho o esfumado vai ser tipo um C aqui, sabe eu não vou vir até aqui como eu vim com outro marrom, sabe vou vir fazendo só tipo um C aqui no final tá vendo que dá uma realçada a mais no olhar mas também não fica muito pesado muito carregado lembrando que o link de todos os produtos que eu tô usando pra quem tiver interesse, né em saber mais eu vou deixar aqui na descrição pra vocês agora, pra dar aquele tchan no olhar vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer e que é super fácil então, pra iniciantes, é uma dica perfeita eu vou pegar uma sombra mais cintilante mais brilhosa e esse tipo de sombra, geralmente, é muito mais fácil de espalhar sabiam? que sombra, quando ela tem um brilho quando ela é mais cintilante geralmente é mais fácil de aplicar porque a sombra opaca geralmente você tem que criar esse esfumado, né criar esse degradê, às vezes dá mais trabalho mas aí, ó eu vou pegar aqui essa sombra que é um tom, tipo um tom de cobre meio avermelhado e aí eu vou borrifar o spray fixador nela se você não tem o spray fixador, né você pode substituir por um borrifador com água mesmo vai funcionar também e olhem só tanto que já dá um realce já dá outra cara pra maquiagem, né e aí aqui eu tô usando esse tom de sombra porque eu vou colocar depois um vestido vinho, tá como se eu fosse ser madrinha de casamento com um vestido vinho aí mas aí, sei lá se você vai usar uma outra cor de vestido ou quer usar uma outra cor de sombra você pode ir mudando, né essa dica aqui é só de colocar uma sombra cintilante mas aí, se você quer uma maquiagem totalmente neutra você pode colocar uma sombra sei lá, um marronzinho brilhoso um dourado ou se você quer algo mais colorido, né você pode colocar um verde um tom de azul, enfim por exemplo, ó esse tom aqui fica bem bonito dependendo, né, do seu estilo da cor do vestido esse tom aqui enfim, dá pra vocês aí brincarem nessa parte olhem que coisa mais linda essa sombra, gente amei ah, e aí a dica na hora de aplicar esse tipo de sombra é usar um pincelzinho mais achatado um pincel que seja achatado e firme que aí você consegue depositar a sombra e espalhar ela com mais facilidade ah, e geralmente eu aplico, né aqui a sombra depois eu pego mais sombra e não aplico spray fixador de novo, né eu deixo ela mais sequinha pra aplicar por cima aí, eu vou vir com esse glitter aqui, ó dessa paletinha da NYX que é um tom de cobre também porque eu gosto de glitter, sabe pra make de madrinha claro que vai depender também da ocasião do horário e tudo mais mas fica aí também uma outra dica pra vocês ó, eu vou pegar aqui o glitter e vou depositando por cima dessa sombra esse aqui é um glitter que ele já vem tipo com uma colinha, sabe mas se for um glitter solto você aplica uma colinha antes uma cola específica, né pra glitter aqui eu vou pegar um cotonete vou só tirar o excesso dessa sombra aqui no cantinho do olho e aí eu vou pegar um pincelzinho assim, ó que tem essa pontinha precisa e vou pegar essa sombra aqui que é um tom mais perolado e vou aplicar aqui no cantinho do olho pra dar uma iluminada eu acabei trocando a sombra peguei essa daqui, ó esse iluminador dessa paleta porque essa outra que eu tava usando ela tinha um fundo um pouco mais escuro e eu achei que tava dando um efeito meio sombreado, sabe então eu queria uma mais clarinha mesmo só pra iluminar então peguei essa outra aqui e vou aplicando aqui um pouco abaixo da sobrancelha também não gosto de aplicar muito pra não ficar muito carregado mas um pouco assim eu gosto acho que dá um efeito bem bonito agora eu vou tirar aqui com um pincelzinho de pó um pouco desses produtos que foram caindo aqui que eu já tô com gastura e agora vou fazer uma coisa que é muito temida pelas iniciantes que é colar cílios postiços eu sei que muita gente tem dificuldade, né não sabe mas calma esse é um passo que se você treinar né, depois que você pega o jeito fica bem mais tranquilo e aí eu vou deixar o link aqui nos cards também de um vídeo em que eu explico e dou mais dicas sobre isso mas aí aqui, ó a minha dica de hoje é o seguinte eu vou usar esses cílios da Kiss eu não lembro exatamente qual modelo dele eu joguei fora a caixinha deixei só nessa embalagem mas eu acho que é o All Natural 02 ou 01 ou 03 não, acho que é o 02 ou 01 alguma coisa assim aí a minha dica do momento tem sido essa cola aqui, ó que é uma cola da Kiss chama Easy Pen de fato, ela deixa tudo muito mais easy tudo muito mais fácil ela é tipo uma caneta delineadora assim, ó e essa daqui é a cola transparente tem uma preta dessa também mas eu preferi a transparente você meio que vai só passar essa cola aqui e instantaneamente você já vem com cílios então não tem aquela coisa de tipo ah, que tanto de cola que eu vou passar tem que esperar secar tem que secar menos tem que secar mais não isso daqui você passa e depois você já vem e cola os cílios e cola que é uma beleza fica tudo certinho, sabe? então é isso que eu tô usando ultimamente e tem sido muito fácil muito prático colar cílios com essa cola então eu vou fazer isso aqui agora eu gosto de usar essa esponjinha aqui, ó pra eu apoiar aqui que às vezes quando a gente coloca o dedo a gente marca muito a pele, né? então eu vou usando aqui essa esponjinha parece que a cola secou gente, eu não tô acreditando eu acho que a minha cola acabou ou ela secou mas não sai mais nada vamos então pra cola normal, né gente? ai, dei a dica aí mas continua a dica, né? realmente muito boa vou ter que comprar outra vou pegar então a outra cola que eu tenho aqui e vou aplicando enquanto a cola aqui vai secando vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer que é pegar uma sombra preta aqui, ó pode ser uma sombra preta ou uma sombra marrom num tom mais escuro enfim, que você goste e eu vou fazer, ó um leve delineadinho aqui, ó rente aos cílios tão vendo? aqui, ó só pra dar um uma contornado uma um tchan a mais aqui no olhar essa make não tem delineado de gatinho, tá? então fiquem tranquilas não vamos complicar essa make com delineado de gatinho olhem só a diferença que já dá no olhar e lá vamos nós colar esses cílios, né? pronto, cílios colados e aí depois eu gosto de vir com uma misturinha aqui da sombra preta com um marronzinho mais escuro e vou passando aqui por cima, ó só pra tirar o efeito da cola vou pegar agora uma máscara de cílios e vou unir os cílios postiços com os naturais uma dica é usar produtos à prova d'água ai Ana, mas eu não sou emotiva não vou chorar tá? é só pra garantir mesmo que, sei lá se o seu olho lacrimejar se você pegar chuva alguma coisa assim não vai derreter, né? não vai estragar a maquiagem então essa daqui no caso que eu tô usando não é à prova d'água mas é porque eu não tô indo pra um casamento gosto sempre que é algum evento alguma coisa assim ou qualquer coisa que eu queira que a maquiagem dure mais geralmente eu vou numa máscara à prova d'água eu aposto em produtos no geral que sejam à prova d'água que sejam mais resistentes, sabe? prontinho, ó cílios aplicados a máscara ela vem unir os cílios postidos com os naturais e dá um efeito bem mais bonito, né? porque tudo fica mais uniforme agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer também mas aí fica bem opcional aqui, ó eu já tô varrendo e tirando aquele excesso de pó e aí nesse momento geralmente eu gosto de pegar um pó que tenha cobertura mesmo que tenha cor não um pó translúcido eu vou usar esse daqui da Epsol que ele tem proteção solar, né? mesmo que às vezes não precise eu gosto é da cobertura dele mesmo, sabe? eu gosto muito da cobertura dele então eu vou usar ele aqui no momento e aí eu vou focando aqui principalmente nessa parte das olheiras pra deixar tudo bem sabe? bem limpinho eu falei que é opcional porque às vezes, sei lá nem caiu muita sombra você vê que não tem necessidade e não precisa agora eu vou fazer o contorno do rosto vou vir aqui com esse contorno que foi o que a gente usou como base, né? do esfumado aqui dos olhos a dica é esfumar bastante fazer tudo bem suave pra não correr o risco de carregar de ficar aquele negócio muito pá, sabe? então eu começo fazendo bem suave vou esfumando bem uma coisa eu vou pegar o pincel que eu usei no começo pra fazer aqueles esfumados marronzinhos aqui no olho e vou aplicando ele aqui, ó só pra criar um acabamento aqui nessa parte dos olhos ó, não pego mais sombra é o que já tá aqui no pincel mesmo eu faço isso aqui, ó no vídeo não sei nem se dá pra perceber mas dá um acabamento mais bonito aqui no final do olho, sabe? no nariz eu não costumo fazer muita coisa eu só pego assim bem pouquinho e vou fazendo assim, ó só pra devolver um pouco da sombra mesmo aqui porque quando a gente passa pó base e tudo meio que tira todas as sombras do rosto, né? então a gente faz o contorno também pra devolver essas sombras pro rosto pra não ficar com aquele efeito máscara blush vou aplicando aqui como eu falei no vídeo de preparação de pele tem bem mais detalhes tipo, ah, onde eu aplico blush qual a ordem correta e tudo mais mas no geral eu aplico o primeiro contorno depois o blush aqui, ó fica um pouquinho assim no nariz também agora sim o iluminador é aquilo que eu tava falando, né? na parte do iluminador você vai naquele que é o seu favorito que você gosta tem gente que gosta de mais brilho tem gente que gosta de menos brilho tem gente que não gosta de iluminador então vai muito aí do seu gosto eu vou usar esse daqui que é uma novidade de Lancome da linha Tanny Dolly Ultra Wear esse daqui é a cor 02 Intense Gold ele é muito bonito ele é cremoso eu nunca imaginei que eu fosse gostar de um iluminador cremoso porque eu prefiro os produtos pra pele em pó mas esse daqui ganhou meu coração gente, ele não marca ele não... sabe? você consegue aplicar ele tranquilamente mesmo depois de já ter selado a pele com pó que foi o que eu fiz, né? a pele tá aqui toda selada, né? não tá com... não tá cremosa então eu venho aqui com ele, ó vou espalhando assim no pincel e vou espalhando... nossa, ele tem um glow lindo demais ao mesmo tempo que ele brilha muito, ó ele fica um efeito bem natural então eu acho que pra proposta dessa maquiagem, né? pro que a gente quer pra esse tipo de evento eu acho que dá super certo a gente tem que cuidar, né? pra esses eventos, assim que sei lá que vai ter foto e tudo mais pra não carregar muito pesar muito no iluminador senão a hora que tirar a foto fica aquele negócio mega estourado como eu falei vai do gosto, né? mas eu não gosto muito daquela coisa muito estourada, sabe? eu gosto daquele glow, assim que parece que que vem de dentro parece que é um viço da pele, sabe? olha só que efeito bonito aplico aqui no nariz aqui e aqui e agora vamos pro batom aqui eu acho que cabe vários tons de batons um nude um marrom um pouco mais escuro enfim mas eu vou apostar num gloss porque eu amo, gente gloss eu acho que é o que eu mais gosto e é o que eu usaria sabe? nessa maquiagem aqui então eu vou usar o gloss diva ele está acabando preciso de outro é o gloss diva da linha da Duda Fernandes pra Arela Makeup vamos lá ainda vai dar pra usar o tom dele eu acho que vai conversar muito aqui com o tom da sombra como eu falei eu amo gloss é realmente o tipo de batom que eu usaria pra finalizar o spray fixador vou esperar secar e tcharam tá pronta a nossa make esse foi o resultado final e é aquilo que eu tava falando vocês podem ir adaptando vocês podem mudar a maquiagem de acordo com o gosto com o estilo de vocês com a cor que vocês querem pra ornar com o vestido enfim é uma maquiagem base que vocês podem ter como inspiração aí na hora que vocês forem se arrumar ah gente um detalhe é que como vocês viram eu não apliquei nada aqui embaixo nem lápis de olho nem sombra nem máscara de cílios porque eu não gosto eu gosto dessa parte aqui ó mais limpinha mesmo mas aí se faz o seu estilo né sei lá se você gosta de aplicar a máscara aqui aí você faz esses passos né mas eu não fiz não foi porque eu esqueci mas é porque eu realmente não gosto eu prefiro assim e eu espero muito que essas dicas tenham sido válidas que esse tutorial esse passo a passo tenha ajudado vocês de alguma forma e não esqueçam de compartilhar também com as amigas tá bom um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau